Gleice Correia, ex-Miss Brasil, Continentes Unidos, em 2018, morreu ontem depois de passar por complicações em uma cirurgia para retirada de amígdalas. Ela ficou cerca de dois meses em coma internada em um hospital particular em Macaé, no Norte Fluminense. O corpo da modelo está sendo velado desde o início da noite de ontem. Segundo um amigo da família, a Gleice tinha feito essa cirurgia para retirar as amígdalas, mais ou menos uns dois meses, um pouco mais de dois meses. E aí, uns dias depois, ela acabou não se sentindo muito bem, foi para o hospital, acabou tendo uma hemorragia e sofreu uma parada cardíaca, passou mais de uma hora desacordada, acabou ficando em coma por dois meses. E aí, ontem, então, a família dela recebeu a informação de que os rins da modelo tinham parado de funcionar e ela acabou não resistindo.